Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E no vídeo de hoje é de casinha de Natal. Todos os anos eu faço uma casinha. E eu vou deixar aqui em cima nos cards e também aqui no bloco de informação o link das casinhas que eu já fiz aqui no canal. E espero muito que vocês gostem dessa casinha e que me deixem aqui no like que eu amo muito. E se você é novo por aqui é só se inscrever aí nesse botãozinho vermelho e clicar no famoso sininho. Comecei recortando um papelão de 20 por 20 centímetros e desenhei um quadrado de 14 por 14 centímetros. E achei o centro desse papelão. Esse centro eu vou colocar uma velinha. Posicionei a velinha eletrônica, marquei e depois é só recortar com estilete. Para fazer as paredes da casinha eu vou utilizar papelão de caixa de pizza. Eu gostei desse papelão porque eu gostei dessa cor aqui ó. Vai ficar bem legal, vai parecer que é madeira mesmo. Mas você pode fazer com qualquer papelão que você tiver aí em casa. O importante é que ele seja fino e você depois também pode pintar. Retirei essa parte colorida do papelão que assim ele vai ficar mais fininho e mais maleável. Recortei um pedaço medindo 14 centímetros por 7 centímetros. Vou virar ele deste lado e vou usar um bastão de cola quente. Mas você pode usar um lápis também. E aí é só enrolar esse papelão no bastão. E para finalizar é só colar com a cola quente. Retiro o bastão e pronto já tem um tubinho. Que olha que legal essa cor, eu adorei essa cor. E também vou fazer com papelão medindo 5 por 7 centímetros. E fiz a mesma coisa e vou usar esses dois tamanhos de rolinhos. Fiz 34 dos rolinhos maiores e fiz 14 dos rolinhos menores. O próximo passo é montar a casinha. Coloquei três grandes nesta posição e dois pequenos para fazer a parte da frente da casinha. E deixei aqui um espaço para fazer a porta e colei os rolinhos com a cola quente. E agora é só ir colando os outros rolinhos em cima de cada rolinho desses. Fui colando todos os rolinhos até formar as paredes. Aqui na frente eu coloquei quatro dos maiores. Para fazer a portinha. Para fazer o telhado eu recortei um pedaço também de caixa de pizza. Mas pode ser qualquer tipo de papelão. E dobrei no meio para fazer o telhado assim. Para dar o acabamento no telhado eu posicionei ele em cima de um outro papelão. Para fazer um triângulo aqui nesta parte. E aí é só marcar e recortar. E aí com muito cuidado é só colar esse triângulo bem na posição certinha. Para formar o telhado. E telhado pronto. Agora é só colar na casinha. Para fazer a chaminé eu vou usar este molde que eu já usei em uma das casinhas que eu já fiz. Eu vou deixar para vocês aqui o molde dessa chaminé. E a chaminé fica assim uma caixinha. Ela fica muito fofa. E aí é só colar aqui no telhado. Casinha pronta. Agora vamos decorar. Eu decidi colocar algodão na parte de cima da casinha. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. E depois fui abrindo o algodão para ficar com mais cara de neve. Para a lateral da casinha eu colei um festão. Peguei um cordão de bolinhas douradas e outro de bolinhas vermelhas. E enrolei um cordão um no outro. Ficando assim parecendo o mesmo enfeite de natal. E aí é só colar no telhado. E colei dos dois lados. Olha que graça que ficou. E nas laterais eu coloquei bolinhas douradas. Toda decoração de natal tem que ter uma guirlanda. Não é verdade? E para a minha guirlanda eu peguei um limpa cachimbo. Enrolei assim como eu mostro. Fiz uma rodinha. E depois fui colando bolinhas douradas e vermelhas. E olha que guirlanda linda. Ficou muito fofinha, não ficou? E aí é só colar aqui na frente da casinha. E para finalizar eu colei duas pinhas. Uma de cada lado. E olha que amor que ficou essa casinha. Agora é só colocar a luzinha ali dentro. E fazer a sua decoração. Imagina essa casinha aí na sua casa. Com a sua decoração de natal. Ela é bem fácil de fazer. E os rolinhos você pode fazer com qualquer tipo de papelão. Dá para fazer também com revistas, jornal. Dá um pouquinho de trabalho para fazer os rolinhos. Mas não são muitos. E se você quiser ver as minhas outras duas casinhas. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E também vai estar aqui em cima nos cards. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês já tenham me deixado aquele like que eu amo. E se você é novo por aqui. É só se inscrever aí nesse botãozinho vermelho. Clicar no sininho. Para você não perder mais nenhuma novidade aqui do canal. Um beijinho muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!